Uma tentativa de roubo no Vale do Jequitonha terminou com um homem preso e uma arma apreendida pela Polícia Militar. O caso foi registrado na cidade de Pedra Azul. Foi o Antônio Pesso, tem informações. É, Antônio, ontem a gente falava de Pedra Azul. Pedra Azul tá em destaque aqui, né? Mas a polícia tá trabalhando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicolamento. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. E destaque positivo, Nicolamento. Você veja que até tentativa de assalto à mão armada, a polícia tem conseguido localizar o cidadão, graças a uma informação de que um casal teria sido vítima de uma tentativa de assalto na localidade, no bairro Ladeira. Os policiais receberam as informações, as características, e aí descobriram que o suspeito é um antigo conhecido da polícia. E aí, rapidamente, as equipes se posicionaram, uma vez que o homem estava armado, mas conseguiram localizar o cidadão e com ele recuperaram a arma de fogo. O cidadão, após ser preso, como é um antigo conhecido da polícia, Nicolamento, com vários registros, ele foi encaminhado à delegacia de Pedra Azul para ficar à disposição da justiça. Então, vale ressaltar aqui a informação rápida, também o disco de denúncia, o cruzamento de informações, e também o conhecimento dos policiais militares de como as pessoas agem, em que locais elas agem. Então, está tudo mapeado, Nicolamento, em Pedra Azul. Frator lá, ou muda de cidade, ou muda de vida, Nicolamento? É, está aí o trabalho, a polícia está trabalhando, né, Fantônio? O que quer fazer trem errada, tentou assaltar, mas não deu certo, não. Deu, não. É, como diz o Fantônio, né? Pode até reinar o silêncio, né? Mas não reina a inércia, né, Fantônio? Aí, meu garoto!